A CIDADE NO BRASIL 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 O que você tá fazendo aí? Calma! A gente tem que cuidar do Mike, eu tenho que contar uma coisa muito séria O que o que? Mike! 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 O que que foi? Eu fui ver a arma do céu Só tem uma bala sobrando Só uma? Isso é excelente então Pera aí, sério? Uma bala só? Nossa, eu ainda posso matar qualquer um de vocês Não adianta Quem aí quer escolher, hein? Pra morrer A pessoa pode ser só uma bala, mas ainda mata alguém Ninguém, ninguém, ninguém A gente ainda não pensou nisso A gente não pode mudar o plano Agora a gente nem pode consertar pra ficar com as pessoas Não, não tem escolha Você pode realmente consertar pra quatro pessoas, Guaxininho É... Não dá Então vocês vão ter que escolher Não tem outra escolha E tem que escolher você? É o seguinte Quando vocês chegarem em uma conclusão Só vem falar comigo que eu vou fazer o trabalho Sujo Tá Agora eu quero saber uma coisa Em relação a comida Tô com fome A gente vai ter que procurar É a única maneira Eu achei alguns cocos, mas o céu Não empresta a droga da faca pra gente poder abrir Ele vai ter que fazer isso ele mesmo, pelo jeito, então? Acho que não vai comer O céu não vai fazer isso, não é tão bonzinho assim E se ele fizer isso, ele vai fazer só pra ele, né? Então a gente tá ferrado A gente tem que fazer alguma coisa pra acabar com o céu Eu tô... a minha cabeça... A gente tem que pensar no... Não, não... Alguma coisa Ele tem arma e tem uma faca Não, não é só isso Eu tô preocupado com o que ele falou Pra gente escolher a pessoa Eu já tenho que escolher um pra ficar aqui Ah, mas... Eu vou tentar arrumar a jangada aí Tchau, galera Tchau Nossa, eu tô começando a ficar com muita fome Eu também, caraca Vai ser de comida... Ai, que raiva Ai, mãe, que mal coisa O que? Será que o Guaxinim tá... Vai acabar... Enfim, votando na gente Um de nós dois E vai fazer o céu matar, sei lá Talvez até mesmo nós dois Bom, ele mal conhece a gente, né? Não sei porque ele faria... Mas enfim Ele foi gente boa, mas... Mas ele guardou segredo da jangada Ele contou pra gente só no último momento Essa é verdade Talvez ele... Nossa, não Nem gosto nem de pensar Eu também não Nossa Como é que cês tão, garoto? Tudo bem? Conversando aí Eu Guaxinim, né? Que que é isso? Bom, eu vou... Vou sentar e comer essas deliciadas massas que eu encontrei aqui Cê... Cê pode me dar uma? Sim, uma só pra gente Uma Por que eu daria uma pra cês? Porque a gente tá com fome Muita fome E a gente só vai ser útil pra vocês Se a gente não tiver com fome Na verdade o único que é útil aqui pra mim por enquanto É o Guaxinim, né? Bom, vejo vocês por aí Espero que cês estejam pensando bem nas decisões que cês vão tomar Caraca, ele tem razão A gente... A gente tá aqui só pra... Como se fosse um peso Mas o Guaxinim que cês... Guaxinim, que que é isso aí? Que que é isso? É... Era uma... maçã Onde cê conseguiu? Eu achei em um... Eu achei em uma... Em uma árvore Você não tinha mais não pra dar pra gente? Tá muito bom Desculpa, pessoal Só tinha uma É que... Tá muito desgastante trabalhar nessa jangada Desculpa Deixa eu continuar Até mais Cê já percebeu Cê viu isso? Eu vi, eu vi Eu vi O céu Tá alimentando o Guaxinim só porque ele é útil Mas o Guaxinim vai passar a perna, gente Eu tenho certeza Eu tenho muita certeza disso A maçã é a prova disso, Mike? Sim, eu... Caraca... Eu... Eu tô com muita fome Eu não consigo nem falar direito Ai... Que a gente... Que raiva Eu não sei o que fazer agora A gente não tem comida A única comida que tem Eu vou procurar algo pra comer Tá E vão fazer o que aqui? Vou ficar aqui parado? Eu não sei, eu não sei Sei lá Depois a gente se vê Não tem maçã aqui Céu, me ajuda, por favor, vai Já tô com fome Seguinte, Peck Eu... Vou te dar algumas dicas É... Acho melhor você não confiar muito nesse Mike não, viu? E por que? Eu vou confiar em você Que matou o JV Bom... Primeiro... Eu tenho comida Segundo... O Mike veio falar comigo Ele tá querendo... Passar a perna, viu? Como assim? Bom... O Mike não faria isso Não faria isso? Bom... Você que sabe, né? Você que conhece ele melhor Mas enfim... O Guaxinim é garantido que vem comigo Ao menos ele vai durar Até o barco ficar pronto E... O Mike tá entre você Ou Guaxinim E bom... Acho que a escolha é meio óbvia, né? Mas melhor ficar de olho Qualquer coisa Lembra aquela faca que você pediu emprestada? Aham... Então... Você pode pegar emprestada pra outras coisas Se você... Acabar... Abrindo uma vaga no barco Se é que você me entende Eu posso até te dar uma maçã Se você quiser Eu quero Eu vou pensar sobre isso É? Sim É melhor você pensar então Fica de olho Que... Às vezes a fome É maior que a amizade, Peck Fica de olho Ok Que merda Pior que ele tem razão O Mike já passou a perna Em mim Lá na delegacia Ele dedurou eu inteiro O que é que o Mike e o Washington tá fazendo ali? Filha da mãe Nem me chamaram Caramba Eu só tenho razão O Mike vai armar pra cima de mim Ah não Ah não Vou pegar aquela faca agora Já basta na delegacia ele ter ido no meio da dourada inteira Ha Mas aqui na ilha não Vou conversar com o céu agora Céu 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 Caramba Aqui nós estamos procurando há muito tempo hein Eu vou precisar da faca Você tinha razão O Mike é um traidor do caramba Eu não vou te prestar Eu não vou te prestar Eu não vou te prestar a faca Eu não vou te prestar a faca Ah que... Claro que vai Você precisa emprestar a faca Não, não vou Eu não quero mais Mandei de ideia Você demorou demais pra me falar comigo Conquero na minha orelha Eu vou morrer Eu não quero morrer Se vira amiguinho Ha 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 Maçã Espera aí Volta aqui Com o prêmio de consolação Toma aqui essa maçã Obrigado Se vira Que merda Eu não encontrei comida Droga Você pode terminar essa chuva do caramba Ai que raiva O que você tá fazendo aqui Mike? Dá licença Deixa eu passar O que? Deixa eu passar O que? Você tá falando com o céu? Você não vai passar aqui não O céu? Você tá fazendo comida Diferente de você Que tinha comida que eu sei E não me deu uma Mas se é a última vez você vai me trair O que? Tá falando da delegacia? Trai mesmo Eu tô nem aí Só porque você é um idiota Você me obrigava a roubar De propósito Vou começar de homem pra homem agora Pode falar então Desculpa Fala aí então Eu vou falar agora Olha aqui o que eu tenho na mão Ai droga De onde você pegou isso ai? Eu sei que você queria pegar Isso que vai me pegar Não Isso não é verdade Eu sou um idiota Sabe o que é verdade? Que você queria me trair todo esse tempo Você acha que eu não sei? Eu vi você conversando com o Guaxinim lá É Sobre Cochichando com ele Sobre como vai entregar o Peck E como que o Peck vai morrer E como que vocês vão embora da ilha E como que vocês vão formar uma dupla Até porque eu sou idiota Eu sou merda de tudo Isso que você é Você é um traidor É eu sei Eu não queria Mas vou ter que fazer isso Ai